O Clodoaldo é dono de uma joalheria e sempre precisa fechar a loja para resolver assuntos de documentação da empresa. Sempre tem que sair, tem que estar pedindo para alguém ficar, às vezes até fechando ou chegando mais tarde para abrir, porque tem que resolver os problemas, pagar taxas, ir em banco. Se tivesse o certificado digital, um documento online que serve como identidade da empresa, boa parte dos serviços seriam resolvidos com a ajuda da tecnologia. A certificação digital permite aos empresários e comerciantes agilidade e segurança nas transações. E tudo de forma online, sem que o empresário precise sair do local de trabalho. É o que garante o consultor de mercado exterior da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia, FEComércio. E esse certificado, ele vem a dar a legitimidade, a tranquilidade, a segurança jurídica para todas as partes, de que aquele empresário, aquela empresa que está acessando aquelas informações, ou mandando informações, de fato, é o responsável legal por aquelas informações. Esta loja de calçados já possui o certificado. Segundo o gerente, os benefícios são muitos. E facilita bastante o nosso trabalho quanto à regularização fiscal. Para tirar o certificado não é difícil. Nós criamos um site, uma página no site da Federação do Comércio, onde você faz um agendamento, né, para futuramente vir aqui na data que vai ser agendada e fazer a sua certificação. Daí é feito todo o procedimento de cadastro, né, e para dar a segurança necessária para o empresário e para a empresa. Então é importante que cada vez mais os empresários venham fazer esse tipo de trabalho, porque facilita muito a vida deles, né, eles ganham tempo com isso, eles ganham agilidade.